Meu nome é Pilar, Maria Del Pilar Esteves Diz, eu sou oncologista e sou coordenadora da Oncologia Clínica do ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. O câncer do colo de útero hoje é o terceiro câncer mais frequente nas mulheres. O primeiro é câncer de mama, o segundo é câncer coloretal e a gente tem cerca, pouco mais de 16 mil casos novos de câncer por ano. O principal fator de risco para o câncer de colo de útero é a infecção pelo HPV, pelo papiloma vírus humano. Ele é responsável por praticamente todos os casos de câncer de colo de útero, independente da histologia. Nós temos dois tipos de câncer de colo de útero, o adenocarcinoma e o carcinoma de células escamosas. E todos eles são desencadeados pelo HPV. O HPV é um vírus, é o papiloma vírus humano, na verdade é uma família de vírus. Nós temos mais de 100 tipos de HPV, é uma família muito grande, mas dentro dessa família nós temos tipos que têm uma alta relação com câncer e outros que têm uma baixa relação com câncer. Esse vírus vai infectar o períneo da mulher, no colo uterino ele pode se desenvolver de uma maneira mais importante. E essa é uma infecção que pode demorar muito tempo para se desenvolver. No que como o processo é muito longo e ele não é direto para câncer, você tem muitas oportunidades de prevenção. Você tem dois tipos de prevenção. Uma prevenção que a gente chama de primária, quer dizer, eu vou fazer alguma coisa que impeça até que eu tenha infecção do vírus. E você tem a prevenção que a gente chama de secundária, que seria, eu vou fazer alguma coisa para fazer um diagnóstico precoce. Do ponto de vista de prevenção primária, a gente tem duas medidas importantes. A primeira delas é a vacinação. Se eu vacinar e conseguir despertar o meu sistema imune para que eu não tenha nenhum tipo de infecção pelo vírus, eu estou evitando a infecção do vírus e essa é uma, talvez seja uma das maneiras mais inteligentes. A segunda é o método de barreira. Então, se você utilizar, durante aquela ação sexual, utilizar preservativos, você também vai impedir o contato direto da mucosa com o vírus e aí você diminuir a infecção pelos vírus. Acho que essas seriam as duas principais formas de prevenção primária. No Brasil, a gente tem um programa de vacinação para o HPV e a vacina que foi adotada pelo Ministério da Saúde é a vacina tetravalente. Previne contra os dois principais sorotivos, os 16 e 18, que estão relacionados ao câncer de colo uterino, mas também previne para outros sorotipos que estão relacionados às verrugas genitais. Essa vacina, para ela ser eficiente, quanto mais cedo ela for aplicada, melhor. Então, o ideal é que ela seja aplicada muito antes da idade usual da relação sexual. E a gente tem que lembrar que a contaminação pelo HPV, ela pode ser feita não só por relações sexuais completas, mas também relações incompletas, quando você já tem um contato com secreções genitais contaminadas pelo HPV. Essa vacina está disponível hoje no Brasil para meninos dos 11 aos 14 anos de idade e para as meninas dos 9 aos 14 anos de idade. E o que o Ministério adotou, e que é bastante eficiente, é o intervalo, é a aplicação em duas doses, com intervalo de seis meses entre cada uma dessas doses. Os países do mundo que já adotaram a vacinação e que têm uma vacinação em massa, conseguiram já identificar uma redução da circulação do vírus importante e uma redução das lesões pré-invasivas do câncer do colo uterino. Então, para você ter o câncer, você precisa ter essa lesão inicial. Depois disso, a gente tem o que a gente chama de prevenção secundária, quer dizer, fazer o diagnóstico precoce, não da infecção do vírus, mas principalmente das alterações que foram causadas pelo vírus. E aí a gente tem o exame de Papa Nicolau. O exame de Papa Nicolau, ele foi proposto por um médico, que era o Papa Nicolau, e na verdade ele é um exame citológico. Então você vai colher com uma espátula, com específica, o material do colo do útero e vai analisar esse material de uma lâmina em laboratório. E nessa análise que você vai ver se essas células que estão sendo vistas ao microscópico têm um aspecto normal ou têm um aspecto que não é normal. Ele deve ser realizado a partir dos 25 anos de idade, dos 25 aos 64 anos de idade. Isso quando a gente está falando de uma pessoa absolutamente normal, que não tem nenhum sintoma, então ela deve estar procurando o posto de saúde ou o seu médico para estar realizando esse exame. Em princípio, ele deve ser feito anual, mas existem mulheres, quando elas têm vários exames sequenciais normais, às vezes você pode aumentar esse intervalo. Então essa é uma decisão que o ginecologista que acompanha essa paciente vai tomar, se ele deve ser feito anualmente ou se ele pode ter um intervalo ampliado. Então se a gente juntar vacinação, o uso de preservativos e o Papa Nicolau sistemático, a gente deve conseguir uma grande redução, não só da infecção pelo HPV, mas da mortalidade pelo câncer de colo de útero também. Legenda Adriana Zanotto